Fala galerinha, como vocês estão? Galera, hoje eu quero falar para vocês do sabonete da Vichy Norma Derme, para peles acneicas e oleosas, que eu estou com o resto dele aqui, eu não tenho mais a caixa, e ele já está quase no fim, por quê? Porque eu uso mesmo o produto por bastante tempo, para depois vim falar. Ele tem na composição ácido salicílico e ácido glicórico, que eu já vou falar para vocês qual a função de cada. Antes, gente, se inscreve aqui no canal, curte, compartilhe os vídeos e ajuda a gente a crescer, que o meu canal está quase para atingir as 4 mil horas, só está 600 horas. Só que não é muito, né? Em vista de 4 mil horas. Mas vai aí, gente, dá uma ajuda para o tio Paulo aí. Ativa o balango danga aí também, para a hora que tiver vídeo novo, que eu estou gravando sempre agora. Mas voltando. O sabonete, primeiro eu vou falar para que serve o ácido glicórico e o ácido salicílico. Depois eu falo a minha opinião, se me ajudou ou se não me ajudou. Gente, o ácido glicórico, ele promove a renovação celular. O ácido salicílico, ele faz uma microesfoliação. Então, o que acontece na sua pele? O ácido salicílico, ele vai fazer a microesfoliação ou a esfoliação, o que vai já promover uma renovação celular devido à esfoliação. Então, o ácido glicórico, ele aumenta ainda mais o poder de renovação celular, tá? Então, é isso que acontece. E com esse resultado, diminui a oleosidade, dá uma melhor limpeza no seu rosto, tá? Ele não vai chegar a descascar. É quase nula essa possibilidade de descascar seu rosto. É bem invisível mesmo a microesfoliação, só que acontece, tá? Diminui a oleosidade? Gente, meu rosto, ele é hiper oleoso daquele que você frita batatinha no rosto. Põe a batatinha no rosto, deita no sol, cinco minutos tá frita. Desse modelo. Diminuiu? Diminuiu, só que não cessou, tá? Não cessou que eu falo assim, é claro que a gente tem que ter um pouco, porque a hidratação natural da pele, só que eu ainda tenho, vamos supor, que 100% caiu pra 50%, tá? Só que é um sabonete bom? É sim. Por quê? Porque a minha pele, ela é muito, 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 muito oleosa. Então, qualquer pouco que reduz pra mim, já é muito. Só que nem todo mundo tem o mesmo tipo de pele que eu, que é muito oleosa. Então, ele é bom sim, ele resolve sim, ele ajuda sim. E vocês têm outras opções de produtos pra usar junto com ele, porque ele é um sabonete, você pode comprar outras opções. Eu até vou deixar aqui em cima um vídeo antigo que fala de um produto também da Vichy, que eu uso e ele é muito bom. Gente, o custo dele, ele é na faixa de 30 reais, tá? O sabonete em barra, que é esse que eu tô falando, tá? Vale a pena? Vale sim, porque ele tem um... É, ele não dá... Eu falo que alergia, questão é do cheiro, que não é um cheiro irritante, é um cheiro agradável. Ele cumpre, realmente cumpre sim, tá? Ele diminui a oleosidade e... Bom, é isso, gente. É isso que ele faz, não tem por que ficar rodeando, que ele é isso, que ele é aquilo, porque ele cumpre o que promete e pronto, acabou. É, ele diminui as espinhas, diminui os cravos. É questão de... Bom, eu não tô com nenhum aqui no rosto agora. Mas, em questão de uma semana, já diminuiu, tá? Bastante. E você pode usar duas vezes ao dia. Eu uso uma só de manhã e passo o filtro solar. Só. Só que... Isso eu tô passando uma só hoje, né? Por esses tempos agora. E também é por isso que eu estou com um pouco mais de oleosidade. Só que quando eu passava duas vezes, a oleosidade chegou a reduzir drasticamente. Vão, vão pôr que meu rosto, ele tinha um leve brilho natural, entendeu? De oleosidade. Um pouco, é... Assim, um pouco a mais que o normal, só que chegou a reduzir quase a zero, tá? Então, ele cumpre sim. Se você usar uma vez ao dia, ele ajuda sim. Se você usar duas, ele ajuda mais ainda. E só duas, tá, galera? Não tem mais que isso. Então, ele cumpre? Cumpre sim. Meu rosto diminuído. Se eu parei um tempo de usar, oleosidade, digamos que, né? Volta. Não volta 100%. Por isso que, né? Ele não é um tratamento eterno, digamos assim, que vai curar. Não, não cura até porque é alimentação também. Mas é um sabonete que vale muito a pena. Eu disse que 50%, sim. É 50% que ele reduziu a minha, porque eu estou passando uma vez só ao dia. Se eu passar duas, ele reduz, que vão pôr 25%, tá? O meu rosto, ele fica oleoso 25% só. Em relação ao 100% que ele ficava, que dava pra fritar um ovo, ou fritar batata, né? Pra mim, ele é excelente. Então, eu recomendo, galera. Até porque não é um sabonete muito caro, tá? E é isso aí, galera. Curte, compartilha, comenta. Fala mal, fala bem. E até o próximo vídeo, gente. E eu vou deixar aqui em cima, já falei, né? Lá atrás. O outro creme que você pode usar junto com ele. É porque o outro creme, ele ajuda até a diminuir os poros. Embora ele ajuda, o sabonete ajuda também, porque ele faz uma microesfoliação e uma limpeza mais profunda. Só que se você fizer um tratamento melhor, você vê resultados melhores, é claro. Galera, muito obrigado por assistir. Deus abençoe todos nós, porque nós precisamos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.